Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. Muito bom ter a sua companhia no nosso tema família de hoje. Vamos dar continuidade à série de programas que estamos fazendo dentro do tema família sobre hábitos que a família deve manter. E hoje vamos continuar a pensar no hábito da oração. Foi muito importante aquele primeiro programa e me veio assim uma direção mesmo de Deus da gente continuar a falar de oração. E como você sabe, eu procuro dizer o seguinte, que isso aqui não é um programa, não é um talk show de entretenimento. Isso aqui é um culto, um culto de adoração ao nosso pai. E algumas queridas entrando no Facebook disseram, é o culto dentro da minha casa. Adoro essa palavra. Eu achei muito bom, achei muito legal. Eu quero agradecer a companhia de todas vocês que estão com a gente, todos vocês que estão entrando e participando desse culto de adoração ao pai. E hoje a mensagem é sobre a oração. Claudinho Maciel vai ficar com louvor. Com glória. Vai orar, hein? Cante. Não é? Orando, cantando, todo tempo. Culto completo. Claudinho, muito obrigada por estar aqui, amigo. Eu agradeço, Márcio. Você é uma bênção. Amém, amém. Ouvi-lo sempre é uma bênção. Esse programa é uma bênção. É a bênção de Deus mesmo. Deus é bom demais. Então, no nosso culto de hoje, a gente vai ouvir o Claudinho adorando ao Senhor com a gente, né? Vamos cantar com ele, adorar com ele. Pastor Ronaldo Lucena. Uma alegria imensa, né, Márcio? Depois dos períodos de férias, cantando. Muito bom, muito bom. Obrigada por estar aqui. Que alegria estar aqui. Rosângela Mota, nossa querida. Obrigada, Rosângela. Obrigada, eu que digo sempre, Márcio. É muito bom estar aqui. Como ele falou ali, o programa é uma bênção, né? É nosso culto, né? É culto de verdade. Culto de adoração ao pai. Palavra, tudo e tudo. É isso. Agora, dentro do nosso caminho de pensar a oração, promover aí o entendimento claro sobre oração, a ideia é que você esteja com a gente nessa caminhada, nesse entendimento. Porque, pastor Ronaldo, muitas vezes a oração, ela é um... Ela, de repente, foi uma ferramenta abandonada, né? Deixada de lado. Rosângela, Claudinho, e ela está ali, deixada de lado. E quando o incêndio está forte, a gente vai lá e recorre a essa ferramenta. Enquanto que ela pode ser útil em tempo, fora de tempo, ela é uma ferramenta de Deus nas nossas vidas para trazer a prevenção, aquele fortalecimento. É de comunhão, de relacionamento com Deus, não é verdade? Agora, infelizmente, o que acontece é uma dicotomia, né? A pessoa separa o corpo do espírito ali, né? A vida social, material, espiritual, aí pronto. Aí ele acaba colocando, assim, a oração dentro do pacotinho da religião, né? Aí não, então serve para esse momento só da minha vida aqui. Quando eu for domingo lá no templo, né? Aí eu pego e vou exercer isso aqui, né? O coração é um relacionamento, né? É um relacionamento diário com Deus, né? Falar todo dia com Ele. Como eu falo contigo, com a Márcia, com a tua esposa, com os teus filhos, você está falando com o teu pai todo dia, né? Ligado com Ele todo dia. E quando está cantando, está orando, né, Rosângela? Está ali fazendo uma atividade em casa, está orando. Essa consciência é tão importante, porque quando me convidaram para estar aqui, eu falei, gente, eu acho que eu não sou a pessoa certa, porque eu sou tão desconstruída de hábito. É a pessoa certa. Aí eu falei, sim, caramba, porque eu acho importante o hábito, mas eu acho também que as pessoas devem valorizar exatamente o sentido da oração, que é essa relação com o pai. Então, você não precisa estar no momento certo, no local certo, na coisa. Mas você tem essa disposição de conversar com o pai, sempre a consciência de que essa comunhão é o que é importante. Mas, Rosângela, você falou uma coisa muito preciosa agora, você falou assim, eu sou uma pessoa tão desconstruída de hábito, é exatamente, por exemplo, o seu movimento. Você também pode ser assim, essa pessoa que está dizendo assim, poxa, eu sou uma pessoa que realmente é hábito para mim, é uma coisa que... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não associe hábito a uma questão inflexível, a um ritual inflexível, sabe? Não associe, não coadune hábito com alguma coisa rígida, com alguma coisa inflexível, que só tem de ser daquela maneira, daquela forma. Porque muitas vezes você tem um hábito, digamos, você tem um hábito de comer. E você nem sempre come da mesma maneira, a mesma comida, não é verdade? Mas é um hábito. Mas você já pensou se na história do profeta Jonas, né, que ficou famoso por ser engolido pelo peixe, pelo grande peixe, ele fez uma oração. Já pensou se ele transformasse aquilo num hábito? Não, Deus só vai me ouvir. Se eu estiver dando certo, todo dia foi engolido pelo peixe, né? Então, né, é tipo se Deus estabelecesse que eu tivesse que ir a Jerusalém, fazer uma caminhada lá para ter encontro com Deus. Se eu tivesse que ir na igreja, eu disse até no programa anterior o seguinte, digamos que você acha que oração válida é a oração de joelhos, mas aí você tem um problema no joelho. Não pode dobrar o joelho. Você tem uma situação em que você tem uma necessidade especial e está numa cadeira de roda. Então, a tua oração não vai ser ouvida? É verdade. A gente precisa desconstruir isso. Se você é um motorista de ônibus, você vai poder dobrar o joelho, largar o volante ali? Pois é. E uma vez eu me lembro... Não tem como, né? Uma vez eu coloquei aqui até a questão também que às vezes você também tem o hábito de ficar orando tão mecanicamente que deixa de ser uma conversa com Deus. Eu lembro que eu contei uma vez que eu entrei dentro do ônibus, abaixei a cabeça assim, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Aí eu... Hã? Alimento? Porque eu ia beliscar o negócio e eu falei... Aí eu falei, olha só, olha como é que também você pode fazer o efeito contrário, né? Você cria um hábito e passa a praticá-lo sem significado, sem ter consciência da importância dele na sua vida. Então, é bom entendermos que hábito, eles precisam ter esse lugar, um lugar de entendimento, né? É um lugar onde eu não entre naquela situação de uma forma mecânica e a oração, ela é esse diálogo com Deus. Bom, com a gente no nosso espaço hoje, a gente também tem a participação querida da Lohana Sena, ela é uma chefe querida e traz pra gente hoje o mingau vegano de maçã e pera. Obrigada, Lohana, por estar com a gente no nosso espaço hoje. Bom, já que é o culto, né? Vamos orar? Vamos orar e a ideia é que nós possamos estar orando a palavra do nosso pai. Sabe? Onde a palavra do nosso pai nos inspira e nesse texto bíblico a gente ouve a voz de Deus e usa essa mesma fala do pai pra um movimento de oração. Então, o texto é de Romanos, no capítulo 12. Se eu fosse você, eu lia Romanos 12 hoje, porque é muito lindo esse texto e muito inspirador. E palavras de oração estão ali. Eu gosto de ler a Bíblia assim, sabe? Eu leio a Bíblia e aquele texto ali me leva a oração. Senhor, eu quero que o Senhor atue dessa forma em mim. É assim que eu quero. Então, o texto é um convite à oração onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, não se programe, não se ingesse como esse mundo, esse sistema quer que você se ingesse. O sistema é um sistema de medo, de receio, de indiferença. E esse sistema quer você no formato dele, no moldezinho dele. E Paulo nos convida, e eu creio que é um convite à oração, de dizermos hoje, Senhor, eu não quero me amoldar a um sistema que quer me colocar engessado no medo, quer me paralisar com a indiferença, que quer contaminar o meu coração, moldar o meu coração a não perdoar, a não ser ágil em perdoar, a não amar, a retribuir o mal com o mal. Não, Senhor. A falar mentira. Não, Senhor, eu não vou me moldar a esse mundo, mas eu vou me transformar pela renovação da minha mente, pra eu experimentar, Pai, a Tua vontade que é boa, que é perfeita e agradável. Ora sim com a gente. Tá aí no vídeo, no nosso momento de oração, nesse nosso culto. Pai, nós estamos no nome de Jesus, diante do Senhor, pra vivermos, Senhor, hoje, essa Tua obra maravilhosa na nossa vida, uma obra de não nos tornarmos moldes desse mundo, desse sistema que congela, que distorce a verdade, mas queremos nos transformar, Senhor, sendo renovados em nossa mente, tendo a Tua mente, Jesus, a mente de Cristo em nós, a mente de Cristo atuando sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor, queremos, com essa renovação, com essa mente renovada, sermos capazes de experimentar a Tua vontade, comprovar, experimentar que a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, esteja nos nossos lábios o dia inteiro, Senhor. Que essa palavra, Senhor, esteja no nosso coração, nos movendo a que hoje, Senhor, possamos degustar, experimentar, comprovar como a Tua vontade é maravilhosa pra gente, Senhor, que Tu tens um bom gosto tremendo sobre a vida, que tudo sobre a vida Tu sabe, Senhor, que nós possamos hoje nos entregar a Ti, que nós possamos hoje nos dispor, Senhor, a transformações, a metanoia, a mudança verdadeira de mentalidade, Senhor. No nome de Jesus, que estejamos hoje, Senhor, vivendo libertação, vivendo cura, vivendo restauração sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor, começa dentro de nós, Jesus, essa mudança. Começa agora, Senhor, e eu Te agradeço, porque Tu nos ouve, Tu nos ouve, porque essa é a Tua vontade, Pai, pras nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Gente, olha, essas palavras de oração tiras aqui, durante anos a gente vem orando a palavra, durante anos, a gente pega o texto da palavra e ora a palavra. E deixa eu lhe dizer, Rosângela tá aqui, me conhece há muito tempo, Ronaldo tá aqui, me conhece há muito tempo, há muito tempo mesmo, você era criança lá em Barbacena, brincadeira, era criança lá em Manaus, já conhecia, Claudinho Maciel me conhece há muito tempo, e você sabe, isso aqui, eles sabem, eles podem testificar, e todo mundo que tá aqui, que isso aqui não é fake, não, não é uma coisa mentirosa pra gente ficar fingindo que tá orando, porque é só pra passar na televisão, não, isso é verdade, estamos aqui orando, essa é a oração do Claudinho, essa é a oração da Rosângela, essa é a oração do pastor Ronaldo, é a oração de cada um que tá lá na suíte, Senhor, renova nossa mente, transforma-nos, Senhor, queremos experimentar a Tua vontade. Hoje, Deus, Tua vontade boa, Tua vontade perfeita e agradável, toma essa palavra pra você também, deixa ela cobrir você, deixa ela te agasalhar, te aquecer, deixa ela dirigir você, deixa ela libertar você hoje, permita isso, assim como nós estamos fazendo aqui, nós estamos permitindo. Daqui a pouquinho, voltamos pro nosso culto. Amém. Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Sem medo Sem medo Então Terei Terei Vitória Terei Irei Irei Na glória Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Temor 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 não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo Que vivo Que vivo Vivo está Que vivo Que vivo Está Que vivo Que vivo Está Vivo e escutando A gente Deus é muito bom Vivo e escutando Está nos ouvindo Está nos ouvindo Nesse momento Agora Exatamente Claudinho Marcel trouxe Um louvor Que é uma Uma oração Né Verdade Porque Ele vive Do CD Clássicos do Evangelho Sensacional Deus é maravilhoso E essa canção É de um Compositor americano Bill e Gloria Gaders São dois Um casal E ele fez Realmente É uma oração Que ele estava fazendo Para o primeiro filho dele Que ia nascer E ele estava preocupado O que seria do futuro Daquela criança E ele orando Falando com Deus E ele começou a escrever Que porque ele vive Eu posso crer No amanhã Temor não há Não precisa temer Se você crer Que ele vive Então Teu filho A tua casa Vai ser abençoada Por ele Declarando a vitória Sobre o maior inimigo Que é a morte Exato Aí a gente então Já que a gente está falando Hoje No nosso tema Família Sobre esse hábito Que a família deve manter Esse hábito saudável Que não é Um hábito Que é Que se torna inflexível Não é Que a gente pode então Pensar Caminhando sobre a oração Ainda Como esse hábito É que ela É uma ferramenta Que deve estar presente De todos os jeitos Na nossa vida Inclusive Numa canção Numa adoração Numa louvor E quando você fala assim A gente fala mais especificamente Aqui de família Puxando mesmo Para poder A gente vir Para Para a nossa base Para dentro de casa Não é verdade Você vê que Essa questão da oração Uma das coisas Que os religiosos Ficavam odiando Jesus É porque Jesus chamava Deus de pai Meu pai Meu pai Ensinou a oração Do pai nosso Em Mateus capítulo 6 Pai nosso Que está nos céus E toda vez que você lê Os textos dos evangelhos Em todo tempo você Lê algo assim Bem pequenininho Mas está lá E ele se recolhia Para orar E ele ia ao monte Para orar E ele Entende? O tempo todo Jesus estava ali Por que que é que Esses pequenos Momentos São registrados Devido a relevância Exato Verdade E o quarto Jesus destacou muito Ali na verdade Entra lá no teu quarto O meu pastor O pastor Joel Ele fala assim Lá na igreja Ele Aqui no Rio Tem muitas montanhas Muitas cordilheiras Aqui graças a Deus Então tem um Tem muita gente Que gosta Faz esse propósito De ir para a monte A oração e tal E ele disse Irmãos A gente respeita A individualidade De cada um E etc Mas Não esqueçam Do princípio Não pode Querer fazer Coisas lá Além Sem esquecer Vamos dizer assim Do dever de casa Do beabá Que é você Você ter a sua comunhão Com Jesus Você ter a sua oração No seu quarto Em secreto Com o pai Você ter essa relação Dele com o seu pai Porque nós não estamos aqui Dizendo que Ir a algum lugar Específico Vamos nos reunir Fazer uma reunião De oração Em tal lugar Vamos nos reunir Aqui Ou ali Ou acolá A gente não está aqui Dizendo que isso é errado De jeito nenhum O que nós estamos aqui Enfatizando É que Não é um lugar Tão mais importante Que a oração Porque muitas vezes Porque muitas vezes A pessoa acha Que a oração Será ouvida Por conta do lugar Pois é Onde ela vai estar sendo feita Do lugar Da forma Como está fazendo Das palavras Que estão sendo usadas Então Isso aí não pode se tornar É interessante A oração Vamos dizer assim Ela é uma questão mística No sentido De que é um poder Sobrenatural É lógico A gente pode Estar intercedendo agora Quantas pessoas Pedem oração diariamente Aqui no espaço Na central de semeadores E Deus está lá operando De vez em que a gente recebe Uma ligação De alguém lá Do Salvador Então nem precisou A gente estar lá Deus vai lá e opera Claro É sobrenatural Mas ao mesmo tempo A gente tem que tomar cuidado Para não se tornar realmente O sentido místico De um encantamento De algo mágico Rosângela Tem uma coisa Muito interessante aqui Isso o pastor Ronaldo Está falando é seríssimo E é muito relevante Nesse caminho da oração Do entendimento Que a oração É uma chave É uma ferramenta Muitas vezes Aqui no programa Eu tenho dito assim A gente ora com você E por você Por quê? Porque muitas vezes A gente procura promover aqui A seguinte entendimento Que você tem tanta autoridade Quanto nós Isso aí Você colocou no início também A questão da palavra E quando você canta E contou a história Do autor da música Eu fiquei pensando assim Gente, olha só Como é que é a convicção Que você tem Porque a oração Tem que ser relacionamento É uma disposição interna De querer estar com o pai E crer Que vale a pena Estar com o pai Eu tenho uma cunhada Que uma vez Brincou comigo Você fala tanto em oração Você fala tanto em oração Mas vamos lá Dois jogadores de futebol Um de um time Do outro O outro orou lá Para o time dele ganhar E o outro também orou E aí? Um perdeu Deus não ouviu Eu falei Querido Vai depender da disposição Do coração E do relacionamento Dessa pessoa Que orou com Deus Deus não está preocupado Com o resultado Mas com o meu relacionamento Com ele É isso que faz a diferença Aquele não Para o outro lá Que perdeu Eu não sei como é que Deus Está trabalhando Não na vida dele Como o sim Daquele que ganhou Porque Deus está trabalhando Com esse sim Eu sei que Deus trabalha Na minha vida Com os sims e com os não Mas ele me faz entender Pela convicção que eu tenho De quem é ele E da minha disposição Em crer que ele é o meu Deus O meu soberano O meu pai Com quem eu posso me relacionar E aí não tem lugar Não tem hora E ele me ensina na palavra Que é em todo o tempo Que é espírito E é verdade Entende E que nós não sabemos Como orar Apóstolo Paulo Como orar Mas existe o que vai interceder Por mim O espírito vai interceder Ele me dá lá Que é orando Suplicando E com ações de graça Uma vez eu me exercitei Falei assim Eu preciso conversar Eu preciso Vai ter momentos de suplicar E não me esquecer Que eu preciso sempre Estar agradecendo Aí eu começo a exercitar Aquilo que está na palavra Falei assim Opa Eu orei errado Então deixa eu tentar agora Orar de acordo com o que a palavra Me ensina E quando você agradece O que você ainda nem recebeu Você já está Exercendo a fé Não é isso? É que a gente Isso é muito importante E aí é um poder miraculoso Né pastor? Agora você falou coisa Que a gente não pode Deixar de crer Que a oração é uma ferramenta É um poder Que eu às vezes Me assusto Gente Sabe quando você Você já te deu aquele negócio Parece que a resposta Veio tão imediata Que você Meu Deus Por que eu não orei antes? Por que eu não Não coloquei isso Diante de Deus antes Aí eu me assusto E agradeço Senhor Obrigado Porque a tua misericórdia Que me faz não perder A consciência De que eu preciso orar Constantemente Em todo o tempo Porque às vezes O cotidiano faz você Esquecer um pouquinho Agora uma coisa Muito importante É que muitas vezes Nós não nos damos conta Que o Espírito Nos ensina a orar Então digamos assim Quando a gente fala De súplica A gente pensa Em repetições E Jesus Nos ensinando a orar Ele fala sobre Vãs repetições Então ou seja Quando você Orou sobre uma causa Ficar repetindo Aquela situação Para Deus Como se ele fosse surdo Como se ele não Estivesse ouvindo É uma vã repetição É preciso entender Muitas vezes Que orou Deus está te ensinando A descansar Deus está te ensinando A fazer com que O teu coração Se exercite No descanso E aí entre Nas outras possibilidades Da ação de graça Não é? Isso é a perseverança Que a gente justamente Tem que pedir Esse discernimento De Deus A diferença Entre vãs repetições Eu costumo falar Também na igreja Às vezes Toma cuidado Com a teimosia É diferente Você está teimando Em cima do negócio Que você já sabe A Bíblia já deixou claro Que não é vontade De Deus para você Não é verdade? O Espírito Santo Está testificando No seu coração Que não é aquilo ali Que você precisa Mas aí quer ser teimoso Você falou uma coisa muito boa Então vamos lá A oração Ela precisa estar Sendo feita Em nome de Jesus Isso Fundamental Ela precisa estar Ela precisa estar Sendo feita De acordo Com a vontade de Deus Não é? E dentro Essa vontade de Deus Está dentro Da palavra dele Muito importante Assim Em nome de Jesus Tem um Desses pregador Famosos aí De internet Que só Jesus na causa O camarada Assim Tem hora que Ele Ó Quem está falando aqui É fulano de tal Hein Deus Tal Rapaz O camarada Está forte Né? Mas em nome de Jesus É Fulano aqui Que está falando contigo Né? Então é muito sério Isso É muito sério É tem que ser Em nome de Jesus Em nome de Jesus A oração só faz efeito Se você Primeiro vier Com o coração Contrito Diante do Senhor O coração quebrantado O Senhor não rejeita Então quando você Se quebranta diante do Senhor Reconhecendo a soberania dele Que ele está sobre tudo Sobre todos Que é a vontade dele Que tem que prevalecer Né? Então você se submete A vontade de Deus Então ele vai aplicar A vontade dele na tua vida Que é O que você leu lá em Romanos Né? Logo 3, 12 Né? Que a vontade De Deus Ela é boa Perfeita E agradável Para aqueles que seguem Que seguem a fazer Que se submetem a fazer A vontade de Deus Você está falando uma coisa Muito preciosa Claudinho Que é O coração contrito O coração É Que é Quebrantado E eu tenho dito aqui Que não há nada mais inteiro Do que um coração quebrantado O coração quebrantado É aquele coração Que se deixa Né? Se deixa trabalhar Se dispõe E muitas vezes A gente acha Que uma oração É atendida Na dureza do nosso coração Muitas vezes A oração Que ela não é atendida Do jeito que eu quero É como se Deus não me ouviu Né? Assim Eu fiz uma oração Ela não foi respondida Do jeito que eu queria Então Deus não me ouviu E aí Tem gente que chega comigo E fala assim Eu fiquei chateada com Deus Olha só Oxi É Isso é muito comum Gente É muito comum Eu fico olhando isso Eu falo Como Como assim? Como fica chateada com Deus? Campanhas do tipo Olha Nessa sexta Nós vamos colocar Deus na parede Olha isso Que isso Você vai expressar Sério mesmo? Já ouvi Já ouvi Já ouvi É terrível É terrível É a falta do entendimento É a falta da palavra É a falta de acreditar de Deus Porque Deus não cumpriu Com o que prometeu Olha o absurdo Deus resiste aos soberbos Vai dar graça aos humildes E a nossa humildade Ela expressa diante de Deus Diante de muitas outras Muitas formas Mas uma delas Que é justamente a oração Quando você se humilha Diante da potente mão de Deus Você lança sobre ele As suas ansiedades Através de quê? Da sua oração Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Apóstolo Paulo falando No capítulo 5 Da primeira carta dele Apóstolo Pedro Pedro é Lança sobre ele Toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado Rosântela Da gente Então como é que eu vou colocar Deus na parede? Que negócio é esse? Olha Ordens ao Criador E a gente tende a ser soberbo em tudo E não adianta a gente falar que não é Nas pequeninas coisas Às vezes você começa a achar assim Não, eu creio em Deus Vai acontecer Mas você começa a agir Você começa a achar soluções Aí Deus vai te permitindo Que você não encontre as soluções Até você se dar conta De que a solução é dele Sim Eu não sei se você já matou Já Já Aí você fica assim Você vai fazendo Não, porque eu posso Aí de repente Tá tudo sistematizado Aí de repente Você chega numa situação Que você tem que Realmente reconhecer Olha Não é de mim Não sou eu que estou conseguindo Senhor É o Senhor E aí a coisa acontece no outro dia Imediato É isso que me assusta Às vezes em oração Por que eu fiquei Tentando eu resolver E orando Mas assim Aquela oração Que você ainda está Você ainda não está Totalmente Dependente do Senhor Você crê Mas você ainda quer fazer Você ainda quer ajudar a Deus Porque a oração Ela precisa ser um movimento Coerente também Uma vez que eu estou orando Eu preciso No momento em que oro E termino a minha oração Eu preciso entender Que a minha oração continua Continua com a minha coerência de fé Digamos Eu estou orando Por uma Senhor abre uma porta X pra mim No momento em que eu terminei De falar isso Eu acho que a minha oração Terminou ali Aí eu começo a me desesperar Aqui do outro lado Acabei de orar Pois é Entende como é Então a gente precisa De coerência Precisa ser congruente Se eu orei pedindo ao Senhor Que ele abra essa porta Eu quero entender Se essa vontade é dele Perfeita Agradável Vontade dele Então eu vou continuar orando Através da minha postura E aí vem Salmo 37,4 Descansa no Senhor Ele considera o que deseja O seu coração A hora que você aprende A descansar A falar assim Senhor é o que vier do Senhor Me será suficiente Porque tudo é bom Perfeito E agradável Pastor Ronaldo Assim É então Muito importante Que todos nós Conheçamos a palavra Para que o nosso desejo Se coadune Com o desejo de Deus E a gente está sempre pensando Que Deus tem mau gosto Pois é E a palavra está dizendo Que a vontade dele é boa Perfeita E agradável Seja ele respondendo sim Ou não Às vezes espera Na verdade Às vezes as pessoas Pegam um texto Isolado ali Da palavra de Jesus De João capítulo 14 Se não me engano Tudo que vocês pedirem Será feito Opa, pegou isoladinho ali Aí, meu Deus do céu Então Deus virou O gênio da lâmpada E vai fazer tudo E não Aí você tem que observar Todo esse contexto O apóstolo João Vai falar na sua carta Segundo a sua vontade Segundo a sua vontade É verdade Aí o Espírito Santo Está intercedendo Gente, o apóstolo Pedro Fala uma coisa muito interessante Ele diz assim Sobre o casamento Sobre a oração do cônjuge Isso Se os cônjuges Não estiverem Em uma relação estreita Em concordância A oração de concordância É impedida A oração de um deles Vai ser impedida Ou seja Está brigado lá Com o maridão Vem orar aqui Vem orar aqui Quer dizer A coisa vai ficar batendo Ali naquela Naquela porta Ali fechada O que acontece Aí tem gente que usa Subterfúgio Justamente do sacrifício Aí pega a oração Transforma em sacrifício Não, então eu vou fazer Sete semanas de oração Eu vou fazer Quarenta dias de jejum Eu vou subir No monte mais alto Do Rio de Janeiro Aí o camarada Vai pro lado do sacrifício Porque infelizmente Sabe que no fundo Ele não está vivendo Uma vida de obediência É verdade E acha que vai comover O coração de Deus Pelo seu sacrifício E Davi no Salmo 51 Quando peca contra Deus O Salmo ali É uma oração Em forma de cântico O cântico que é uma oração Ele diz Ó Senhor Sacrifícios Nem vou trazer pra ti Porque não adianta O que tu está querendo agora De mim É meu coração contrito Um novo coração E você vê assim Davi não foi tido Não foi colocado Como Não foi acionado Na palavra Como o homem Segundo o coração de Deus Pela quantidade de acertos Que teve Não Ele falhou Feio né Foi Ele foi tido Como coração de Deus Devido a forma Como ele Se entregava Num quebrantamento Numa entrega Diante de todos os erros Que ele tinha cometido Eu gostaria até De deixar uma palavra Com as pessoas Assim As vezes você não tem Vontade de orar As vezes você está Com o coração Tão Tão carregado Ou a sua tristeza Ou a sua ansiedade Ou a sua inquietação Ou a sua amargura Não sei o que pode estar No coração da pessoa Que ela não quer Mas se eu sei Em quem tenho crido Se eu sei Que ele é poderoso Se eu sei Aí eu vou mesmo Sem querer Eu faço isso muito comigo Tipo assim Eu não preciso estar Com o desejo Agora de orar Mas eu preciso ter consciência De que é uma ferramenta Que Deus me deu Para estar diante dele Na hora da minha necessidade E aí eu sou sincera Diante de Deus Senhor Eu estou aqui Eu não estou com vontade Se eu for esperar o desejo Eu não vou estar agora Conversando com o Senhor Mas eu sei Que o Senhor é poderoso Para transformar Essa minha mente E meu coração Porque eu quero Que o Senhor saiba Que a minha intenção É estar na tua presença Eu só não estou com vontade E aí gente Quando você vê É o dia que você mais ora Márcia É o dia que você passa a hora Isso é lindo Sabe por quê? Porque você não precisa sentir Você tem que crer Crer isso As pessoas ficam achando Que tem que ter uma revolução emocional Ah eu tenho que sentir Para orar Eu tenho que sentir Tem que sentir o momento E isso você está se humilhando Exatamente Está se revelando a humildade Essa atitude É de coração quebrantado Senhor Eu estou aqui E eu não estou tintindo nada Não estou tintindo perna Não estou tintindo braço Não estou tintindo nada Mas eu estou crendo o tempo todo Eu estou crendo o Senhor Eu estou crendo E sabe gente É fazer uso dessa ferramenta Em todo o tempo Até porque Jesus ensinou o tempo todo Isso que você colocou no início do programa O tempo todo A Bíblia está me mostrando Que Jesus saiu para orar Se ele Orou o tempo todo E se relacionava com o Pai Quem sou eu para achar Que não existia isso? Eu queria dizer para você O seguinte também É Tenta A partir de hoje Desconstruir Frases feitas Sabe? Aquelas frases feitas Que parecem uma reprodução Da sua mente E sai na sua boca E não faz o menor sentido Na relação com Deus Tem muito disso A gente Muitas vezes faz uma oração Que é para os outros ouvirem Aí começa a pregar Na hora da oração Então ensinar a Bíblia é para Deus Ensinar para Deus Aí pegou Já vi isso Já Está entendendo? Ora, fulano Aí o fulano Aí começa a querer pregar Querer dar testemunho Querer ensinar a Bíblia para Deus E o que é aquilo? Eu acho que a gente precisa revisar isso Ressignificar essa ferramenta da oração Pastor Ronaldo Precisa E sobre essa questão do orar sem cessar Que se você for depender realmente Do seu momento na congregação Com uma igreja normal No máximo são três cultos semanais Na média Então você imagina De 172 horas da semana Você vai tirar Seis ou oito horas E só vai orar se alguém orar por você E se alguém orar por você Não é verdade? E se o cara orar direito Lá no púlpito Porque se não orar O cara morar ainda vai reclamar Poxa, esse culto não foi legal Só tem essa história Então uma vez eu falei assim Gente Seria estranho ou não Se eu chegasse com vocês aqui na igreja agora E me gabasse De que nessa semana Eu conversei com a Giane 10 horas Olha, eu conversei 10 horas com a minha esposa Vocês iam achar estranho, né? O cara não mora 24 horas com a mulher? Como é que ele conversou 10 horas? Ainda está se gabando, né? Então a relação tem que ser com 24 horas Praticamente ali, não é isso? Então, às vezes a gente se gaba, né? De que, poxa, hoje eu morei uma hora Não, é E tem uma coisa E tem uma coisa Muitas vezes a gente entra numa De poder ostentar isso Como algo que faça com que você Se sobressaia ao outro, né? Aquele Olha o joelho dela como é calejado Olha o joelho Isso aí é coisa que, assim, tipo É... As histórias, né? São... Acabam virando lendas, né? Lendas Acabam virando... É, é, é Não, mas não sei quem Orava tanto Que o joelho dele Era calejado É, e não tá nisso, né? Diz que uma vez perguntaram Pra um pregador Assim, alguém julgou um pregador Assim, acompanhando a vida dele, né? Você falou, mas a gente não vê Aquele camarada orando, né? Segundo quem tava julgando, né? Aí foram... Alguém incomodado chegou E disse, poxa, a gente não vê o senhor Tirando períodos longos de oração Aí ele disse, ah, você não vê Mas eu quero dizer pra você o seguinte Eu não passo um minuto Sem falar com Deus É... Por exemplo, nós estamos aqui Falando de oração E ele está aqui Estamos falando com ele também Porque ele está aqui É ele que está nos abençoando Com entendimento sobre oração Nos libertando a respeito de oração Aqui, gente Eu não quero aqui dizer que Orar de joelhos é errado, não Não é isso Tem o seu propósito Eu amo orar de joelhos Amo, amo e oro de joelhos É... E também oro sentada Oro dirigindo Oro fazendo alguma coisa E oro É... Não estou dizendo aqui pra você Que, olha, esse negócio de orar de madrugada Isso já era Não Ore de madrugada Você quer orar? É aquele momento em que você está lá Com o senhor Mas não é o horário da madrugada Que às vezes a pessoa diz Se só Deus só ouve Porque a fila é menor Ai, gente Eu não sei... Do outro lado do mundo Está todo mundo acordado Pois é, eu não sei onde é que as pessoas tiram Essas coisas é De madrugada a fila é menor, né? É Agora a ideia O Japão já é de dia Mas a ideia não é É limitado É muito... A ideia não é a gente congelar nossa mente Por conta de uma determinada hora De um determinado lugar É o uso da oração Como a ferramenta Como a ferramenta É a oração Não é o lugar, não é a hora É a oração Bom, vamos para o intervalo Voltamos já Olá, boa tarde Meu nome é Lohana Sena E hoje a gente vai estar preparando Um mingau vegano De aveia com canela e pera Maçã Então, para começar A gente faz um chá Que eu já deixei pronto De maçã Porque como é vegano A gente não vai usar leite Para a nossa preparação Livre de lactose Então eu já deixei a maçãzinha O que eu fiz? Desesperei a água ferver Coloquei a maçã Tapei Deixei abafar Sei lá Pelo menos em 5 minutos O ideal é que seja de 5 a 15 minutos Para pegar bastante sabor Então eu vou ligar o fogo A panela do nosso mingau Que é essa daqui A gente vai começar Colocando O nosso chá Dentro dela Bem simples Bem quentinho Caiu uma sementinha aqui A boa Opa Opa Será que vem? Acho que não vai vir agora não Foi Só um instante E a gente já coloca A nossa aveia em flocos E ela vai cozinhar aqui Por mais ou menos Uns 10 minutinhos Então A gente já liga o fogo Não coloca açúcar Nesse momento Tá? O chazinho de maçã Ele já adoça Então É uma receita livre De açúcar industrializado Também E a gente vai esperar Essa água Secar A cozinha Fogo não muito alto A gente tem que controlar o fogo Enquanto isso Vou mostrar pra vocês aqui O restante da nossa preparação A gente tem Uma maçã Uma pera Que eu vou cortar em cubos Pra entrar no final da preparação Tem meia maçã A outra metade eu usei Pra fazer o chá A gente começa Pode cortar ela do tamanho Que você preferir E às vezes eu ralo Dependendo Enfim Da minha Pressa Ou Textura mesmo Ela raladinha Você sente menos A maçã Se tiver incômodo Com a casca Você pode tirar também Que ela costuma Dar uma textura Sabe? A pera A gente corta Uma receita ótima Pra lanche Criança sempre gosta Se não tem erro Pra quem tem filho Café da manhã reforçado Acho que eu vou botar Mais um pouquinho de peira Gente, a quantidade de fruta Ela é realmente opcional Você pode pôr bem a gosto Pode usar a banana também A banana é mais docinha Todo mundo tem em casa sempre Funciona muito bem A gente corta A gente vai deixar aqui separado E é isso A gente espera aqui Vai demorar aí Pra ferver A aveia Se você tiver tempo Enfim E lembrar Você pode colocá-la de molho De um Nas quatro horinhas Que aí ela nem demora Tanto pra cozinhar Tá? E aí você descarta A água do molho E cozinha ela Em outra água De preferência Deixa eu esperar um pouquinho Começou a ferver Eu acho Calma aí Enquanto a gente espera Dar o ponto Vamos bater o leite de castanha Como a gente não usa leite Falei mais cedo A gente pega Uma xícara de castanha Pra fazer qualquer leite vegetal Que você queira De coco De castanha de caju Enfim De semente de girassol Você vai usar a medida Sempre assim Uma medida de castanha Pra metade da medida de água Então aqui eu tenho Meio de castanha de caju Pra um quarto de água Eu já deixei Medidinho, separadinho A gente Coloca tudo no liquidificador Agora O liquidificador é sempre Uma coisa linda Pra bater Pequenas quantidades Vou bater, tá? Nosso mingauzinho Já tá como Borbulhando A gente mexe O ponto do mingau Assim, eu gosto dele Mais molinho Mas tem gente que gosta dele Mais consistente O importante é A aveia tá cozida No ponto certo E mais importante ainda É agradar O seu paladar Acima de tudo Vou coar aqui Essa castanha que sobra A gente não joga lá fora, tá gente? A gente guarda A gente faz farofa A gente pode colocar Por cima do iogurte Pode até botar no mingau Se quiser Passar um pouquinho Na frigideira Eu fiz uma quantidade Bem pequena Porque é só pro mingau mesmo Leite vegetal Quanto mais fresquinho Melhor Melhor São as suas qualidades Isso é ruim de tirar, né? Quando tem pouquinho É um tiquinho de nada Pra que esse leite? Pra dar uma cremosidade No final da preparação, tá? Eu não cozinho No leite Até porque seria Um desperdício Ferver isso aqui Os nutrientes Estão todos aqui ainda Minha peneira é pequenininha? Calma aí Quase no ponto Deixa eu ver mais Ó Dá uma olhadinha Ela começa a abrir Fica mais cremosa Não tem doce Mas é normal Nesse momento A gente coloca Uma pitadinha de sal Porque Além do nosso organismo Precisar de sais, tá gente? Ajuda a realçar o sabor Até das coisas mais doces Então Uma pitadinha de sal É sempre bom Cozinha, cozinha Vou provar Porque Sem provar A gente nunca sabe o ponto Cozidinho que eu gosto Nesse momento Eu acrescento as frutas Se você gosta dela Mais cozidinha Você pode acrescentar ela antes Se você prefere Al dente Não precisa botar Tanto tempo Você mexe E aí como eu disse Eu gostei de um pouquinho Mais molinho Mas eu tô da minha água Opa Precisava de um pouquinho Mais de água Tenho aqui Desculpa Só pra ele ficar Cremoso Mexeu A gente pode desligar o fogo Um pouquinho Vou colocar aqui E agora a gente vem Pra melhor parte Se liga Aqui eu acho que Dariam duas porções Tá gente Só Dividir direitinho Finaliza com moranguinhos A gosto No meu caso Bastante Porque eu amo moranguinhos Chá Deixar a preparação Bonita Você pode regar Com mel Melaço Enfim Se você não consome Esse tipo de coisa Consome adoçante Você coloca um pouquinho De adoçante no chá Porque se colocar por cima Ele não vai adoçar Tá O adoçante que você preferir Canela Uma pitadinha A gosto Opa E é isso É pronto O nosso Mingau vegano De morango Com pera E maçã Ah, faltou Desculpa, gente Faltou o mistério A gente joga o leite De castanha Em volta Já Foi? Cadê? Vou ler pra vocês Os ingredientes Do nosso mingau Vocês não perderem Nenhum detalhe São duas xícaras de água Pra uma maçã Essa maçã Eu cortei Deixei ela Mostrei pra vocês A gente fez o chá Então é meia maçã Com duas xícaras de água Pra fazer o chá A gente pega Meia xícara de aveia em flocos Um quarto De sal marinho Mel, morango E canela A gosto Meia xícara De leite de castanha Que pra fazer Naquela proporção Meia de castanha Um quarto de água E uma pera cortada em cubos No final É isso Último bloco Do Espaço Feminino Com a música Que tá aí Do Claudinho Maciel 17 anos de adoração Valeu a pena esperar É a música Que a gente tá ouvindo aí E eu quero agradecer Aos queridos Que hoje Nos abençoaram aqui Com a presença Mas que esse programa Seja uma benção Um despertamento Você que acha Que não pode orar Claro que você pode E que você não tem Autoridade Poder pra orar Que sua oração Não é atendida É atendida Isso Em Cristo Jesus Você pode todas as coisas Rosângela Exatamente Márcia É tão bom Falar disso E do nosso cotidiano Com Deus E saiba amiga Que você tem um local Também específico Pra orar Também ser benção É benção Então se você tem O seu quarto Como você falou que tem A gente tem um local Especifico onde ali Você se derrama Graças a Deus por isso Mas se você não tem Na sua casa Não é por isso Que você vai deixar de orar Você vai ter essa disposição De estar caminhando Sem uma lenda Mas caminhando Com Jesus Exatamente O tempo todo Na presença dele Claudinho Muito bom Essa oportunidade E dizer o seguinte Que a oração Eu aprendi isso Com a minha mãe Que a oração De um justo Ela pode muito Em seus efeitos A palavra de Deus Diz isso Então se você Já foi justificado Porque o Senhor É quem nos justificou Então meu irmão A tua oração Tem efeito Você vai pedir Você vai clamar E Deus vai ouvir Então viva Na justiça do Senhor Amém Maravilhoso Amém É isso E sobre esse solo Da graça Do pai Desse favor Que não merecíamos Mas ele nos deu Sob o solo Da justiça Uma justiça Que foi ele Que deu A cada um de nós Caminhe Caminhe Usando a sua palavra De oração Usando essa oração Como ferramenta E não esquece Que ela é uma chave Toda chave Tem aquele segredo Que abre aquelas portas Faça uso da oração Sempre Em todo o tempo Paz Edificado